Música 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 Faz a dor, sai, faz a vida, só chega mais tarde, só chega mais tarde. Vem lá, 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 vem lá. Olha que gosta, essa cor na televisão, amanheceu, não é, ela só quer chutar, se é isso que eu quero, vou ligar. Vem lá, 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 Quem tá gostando da um oitinho aí, solta alguém, apertando o gol O assiste.com 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 O assiste.com